O município de Freipaulo, localizado no Agreste Segipano, fica a 72 quilômetros de Aracaju, capital do estado, e tem uma população um pouco maior que 15 mil habitantes. A agricultura e a pecuária são a base da economia do município. Cultura de mandioca, milho e feijão, além da criação de gato de corte e produção de leite. Todos os anos, Freipaulo realiza uma exposição agropecuária, que mobiliza produtores e visitantes e movimenta a economia da cidade. 33% do PIB de Freipaulo estão relacionados à administração pública, 33% ao setor de serviços, 17% à agropecuária e 17% à indústria. Freipaulo é um dos 75 municípios sergipanos que participam do Plano de Desenvolvimento de Sergipe. Freipaulo, sua vocação impulsiona nosso estado.